O Ministério da Administração Estatal organiza o evento de desporto comunitário onde comemora a Loura da Consulta Popular 30 de agosto, Badala, Ruanulo, Ressentolo. Relaciona a comemoração da Loura da Consulta Popular, Badala, Ruanulo, Ressentolo e Rettinane, Governo e o Ministério da Administração Estatal organiza o evento de esportivo Sira Macanesan, desporto comunitário, Marça Saudável, Miss Agradecimento, Feira, Inclui, Desporto Tradicional Sira. O evento é que participa o Sissuco Ruanul Singualu e a capital dele, composto do Siposto Administrativo Lima Macanesan, Metinaru, Cristo Rei, na Infecto, Veracruz, no Dom Aleixo. O tema da comemoração da Loura da Consulta Popular é que a Loura da Consulta Popular, é que a Loura da Consulta Popular está em paz e a estabilidade do desenvolvimento do Itinerai Timor-Leste. O secretário municipal dele, António Moniz Calau, Ratteten, Orçamento Nerasik, mas o Ministério da Administração Estatal, foi a autoridade do município que organiza o evento Sira Macanesan, a moto dolar americano Rihuntolo. O que é o Loura da Consulta Popular é que a Loura da Consulta Popular é que o Ministério da Administração Estatal, apoio a uma atividade da Loura da Consulta Popular é que a Loura da Consulta Popular é que o tremendo. Amém, David González, Jemen.